Música Bom, enquanto eu vou terminando aqui Eu fiz várias coisas especialmente para esse evento Uma delas, cadê o palestrante anterior? Acabou de sair Não, que eu, é, porque eu disse para mim que nesse evento em particular Eu ia trazer um pendrive de 4GB para dar de presente para o palestrante anterior Zerinho aqui na caixa Depois entrega para ele, para mim, para não esquecer Na verdade eu estava devendo para ele esse pendrive Porque eu perdi um pendrive dele em outro evento Então, vamos fazer muita Mas uma coisa eu acabei fazendo especialmente para esse evento Sim, que foi fazer a minha apresentação Inteiramente em Python Então, eu deixei aqui, eu publiquei já no meu site Aqui a apresentação E se nada der errado Ela deve estar em HTML5 aqui E a... Deixa eu fechar isso daqui Isso daqui, não sei, para quem não conhece ainda Tem um aplicativinho chamado Landslide Que você faz a... Você cria a sua apresentação em texto com um markup simplesinho E ele converte para HTML5, ela é em Python Então, só a última coisa Deixa eu deixar aqui o meu... Meu cronômetro, quer dizer Meu cronômetro aqui para não passar demais da hora de vocês Que sou conhecido por ser prolixo Vamos lá Ele vai me avisar com 5 minutos Mas eu estou de olho aqui no cronômetro Bom Meu nome é Eduardo Marcel Maçã Está aí os meus contatos Eduardo Macan no Twitter Eduardo Macan arroba gmail.com Ou macan arroba dev.org E eu esqueci, claro, de colocar o meu site Óbvio, né? Que era o principal para vocês depois acessarem Se quiserem os exemplos aqui E o código fonte Mas está no fim da... No último slide também Qual foi a minha motivação para falar sobre isso? Eu tinha... Eu... Para começar, eu vou tocar em um assunto polêmico Mamidos, não DevOps Eu acho o seguinte Quando começou a surgir essa história de DevOps Um cara que é dev e operations E o cara que mexe com operações Mas sabe desenvolver Mexe com desenvolvimento Mas também sabe configurar Manter um ambiente, etc Isso me causou uma grande estranheza Porque, assim Como eu aprendi A ser um profissional De tecnologia De informação Eu não gosto muito de falar TI As duas coisas Para mim eram indissociáveis Na faculdade Eu... Quando a gente Quando a gente começou Nos... Eu comecei a mexer com o Linux Em 93 Não tinha muita alternativa Você tinha que ser Você tinha que fazer as duas coisas E eu não consigo entender muito bem Essa separação Aliás, não conseguia Até ser forçado A me adaptar A essa separação De desenvolvimento E operações Quando eu entrei No mercado de trabalho Aí você é meio que É jogado para um lado Ou para o outro O que, para mim Sempre foi uma coisa Muito artificial Então, assim Eu sempre usei Apesar de eu ter ficado Um bom tempo Da minha carreira Trabalhando em operações Gerenciando operações Eu sempre usei O meu conhecimento De desenvolvimento A meu favor E, para mim Isso era uma coisa natural Da mesma forma Como nas posições Em que eu assumi Na minha carreira Em que o desenvolvimento Era o foco principal O conhecimento De 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 ambientes De manutenção De processos Etc Sempre jogou A meu favor também Então, eu acho Muito válido Muito bacana Isso do movimento DevOps Mas eu não acho Nada de novo Acontecendo É só É só Acho que o mercado Começando A querer se A querer se adaptar A uma coisa Que É natural E Uma coisa Que eu Que eu Observei Ao longo Desse Desse Tempo todo E Trouxe para mim Como uma Uma regra É que Toda e qualquer coisa Que eu tivesse que fazer Mais do que uma vez Eu iria automatizar Isso Quase Obsessivamente E Então Como deveria ser O nosso trabalho Essa é A gente Tem aqui Você tem aqui Um gráfico A quantidade de trabalho Na vertical Ao tempo A linha do tempo Na horizontal Você imagina Que você tem Uma Deixa eu ter um ponteiro Aqui Você imagina Que você tem aqui Uma tarefa Cada bloquinho Desse é uma tarefa Que vai Vai necessitar Uma certa quantidade De trabalho Ao longo De um certo tempo Você terminou Essa tarefa Opa Tem uma nova tarefa Para fazer Essa é um pouquinho Mais difícil Só que é mais rápido Assim A próxima Depois você tem Um tempinho de descanso Aqui no seu trabalho Você está lá Você está lá Lendo uma documentação Aprendendo alguma coisa nova De repente chega Uma nova tarefa Você Você se empenha nela Durante um tempo A próxima Essa daqui Uma Altamente especializada É uma coisa É uma coisa muito difícil Mas que você faz Em muito pouco tempo Enfim O trabalho Deveria ser assim Mas Na minha Experiência Ele é Assim Na verdade Então Você tem As tarefas Chegando E antes De você Conseguir Terminar Uma nova Uma tarefa Uma nova Chega E Isso daqui Isso aqui Vale para Vale para o seu trabalho E vale para o trabalho Do seu servidor também Por exemplo Vamos falar de DevOps E otimização E etc Eu vi acontecer E acho que uma das coisas Mais tristes Na minha carreira Foi não poder atuar Em cima de Por questões Do local Em que eu trabalhava Um servidor Que Eu media Eu media Eu sabia Esse cara está muito lento E demora Três segundos Para Fazer Para atender Uma requisição E os caras Colocarem ele Para uma expectativa De 60 requisições Por minuto Naquela 60 requisições Por minuto Não é nada Agora Se elas demoram Três segundos Cada uma Você tem Esse efeito Aqui E é mais ou menos O que acontece Com o nosso Trabalho No dia a dia Então Qual que é A saída Eu vou pedir Para as pessoas Ou para o ambiente Não me enviar Mais trabalho A gente pode até Tentar fazer isso Entendeu A gente pode fazer isso Mas Em geral O mais eficiente Seria reduzir O tempo gasto Em fazer essas tarefas Principalmente se elas São a mesma tarefa Aliás Até Um Uma Um efeito interessante Aqui Essas tarefas Aqui em cima Da terceira empilhada Para cima Podiam muito bem Ser As mesmas tarefas Que aquelas duas primeiras Só que Com o acúmulo Delas Elas começam a tomar Muito mais tempo Isso acontece também Num servidor web Se você Colocar ele numa situação De estresse Dessas Em que mais chamadas Chegam Do que ele É capaz De atender No tempo hábil Ou De uma maneira Mais Elaborada Que uma tarefa Demora mais Do que o tempo Médio de chegada De uma nova tarefa Demora mais Para ser completada Do que o tempo Médio de chegada De uma nova tarefa E Eu Vivi uma situação Assim Muito recentemente Eu trabalhava Numa empresa Que tinha Que tinha uma conta Do Google Apps Com um número Fechado De Contas de usuário Tudo ia muito bem Não existia Muita É uma empresa De tecnologia Não existia Muita rotatividade De pessoal Então as pessoas Criavam uma conta Ela ficava por lá Durante meses Anos Depois O cara saia Aí daqui a pouco Criava mais uma conta E assim ia Beleza Até que Trouxeram um departamento Novo para essa empresa Chamado Vendas E Isso foi Assim uma Uma revolução Nessa época Eu Internamente Voltei a assumir A área de De infra E eu Peguei A seguinte pepino A gente Tinha um número Fixo de contas Do Google Do Google Apps Business E o número Total de funcionários Estava muito próximo Ao limite Não se queria gastar Não se queria gastar mais Com contas Porque são 50 dólares Por ano E etc E você pode adicionar Mas Você não pode Diminuir Até o próximo ano E etc É um recurso Que você pode acabar Desperdiçando Então Tem uma resistência Para comprar mais Depois que você já está Gastando muito Com isso E etc E começou A ter rotatividade De funcionários Eventualmente Eu entrei Nessa rotatividade Também Mas Nessa Nessa questão Aqui A gente está falando Só do Departamento de vendas Que era o problema O cara Entrou Precisava começar A vender Ele precisava De um e-mail Precisava de acesso E etc A gente tinha o compromisso De entregar A conta Para o cara Rapidamente Só que para isso Já que a gente estava No limite As antigas Precisavam ser removidas Antes Então O que acontecia Os gerentes Deles Os colegas De trabalho Queriam ter acesso A coisas importantes A contatos Que eles fizeram No período Em que eles trabalharam Queriam ter acesso Aos documentos Do Google Docs Por algum período Indeterminado E Mesmo depois A gente não podia pagar Porque eventualmente Algum contato comercial Do cara Ia mandar um e-mail Nos próximas semanas Ou um mês Sei lá E aquilo ia se perder E vendas É vendas Como diria O Guy Kawasaki Sales solves everything Não é tipo Não existe problema Que não seja resolvido Com vendas Então Estávamos lá nós Nos esforçando Para atender Isso da melhor maneira possível E qual era a consequência? A demora Na entrega de novas contas Mesmo A gente podendo ir lá E criar na interface web Do Google Apps Uma conta com Um 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 aperto Um clique de mouse E mais algumas teclinhas A gente estava demorando Às vezes Uma semana Para entregar Uma conta de e-mail Por conta Dessa série De problemas Encavalados Qual a solução? Se você tem que fazer mais Do que uma vez Automatiza Então Qual é Um rascunho Do 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 que poderia ser Uma solução automática A gente Imagina se a gente Pudesse escrever Um programa que Transferisse os documentos Do Google Docs Para o novo responsável O Google Docs Tem o seguinte Se você Deleta O owner Do documento O documento É deletado também Mesmo que ele seja Compatilhado com outras pessoas O documento Está associado ao owner Matou a conta Do proprietário Matou o documento Então Antes de apagar O proprietário A gente precisa Transferir Esses documentos Para o novo responsável Seja para o gerente dele Seja para um par Que fosse Ficar com Aquilo lá Os e-mails antigos Ah Eu queria ver Porque os e-mails antigos Tinha muita coisa importante No e-mail do cara E não sei o que Não sei o que Bom, a gente precisa fazer O download desses e-mails Seria legal Se o próximo passo Da nossa solução Fosse Baixar os e-mails Desse cara Para ser gravado Em uma mídia qualquer E entregue Para o gerente dele Ou ficar arquivado ali Finalmente Remover essa conta antiga Criar a nova conta Adicionar eles Para o responsável O gerente Ou o novo funcionário Iria ficar responsável Por receber os e-mails Do antigo Então a gente Já adicionaria Nesse mundo ideal Um novo Um e-mails Para a pessoa Que vai ficar responsável E a gente apagava Esse e-mails Idealmente Depois de X dias Aí De De prazo Por que automatizar Isso também? Porque a gente esquece Então Já Empurra isso Lá para dentro E a gente tem aqui O ciclo todo E se a gente conseguir Fazer isso No apertar de um botão E que ele tenha Muitos e-mails E demore Seis horas Para baixar Esses e-mails Todos A gente baixou De uma semana Para seis horas Já é uma E com previsibilidade A gente Vai fazer isso Em seis horas A gente tem um Service level agreement Independente Da carga de trabalho Do time O time está livre Para fazer outras coisas A gente não precisa mais Gastar energia Pensando E montando Uma Uma solução E É uma solução A gente não precisa mais Gastar tempo Implementando Não sei se vocês Acho que não dá para ver Aqui o adesivo Um dos meus adesivos Preferidos aqui Python will save the world I don't know how But it will Então entrou Python Na história Então De novo O código está Meio feinho Não está ali Existem dois tipos De conhecimento Aquele que você sabe E aquele E o outro tipo É conhecer quem sabe Eu fico bastante feliz Com Com Seu amigo JS Rodrigo Enfim Do Santana Então eu não sou Assim Eu não sou exatamente O O O O cara que sabe De cor e salteado Todos os Manuais E as regras De estilo De Python Feito o disclaimer Que eu ouvi Já dizer Todo mundo fez Antes de mim Como é que você habilita A Google Provision E a API Que é a API do Google Que vai permitir você Alterar usuários Criar usuários Remover usuários E alterar Bom, já disse alterar Até alguns atributos ali Então Para o meu desespero Quando eu fui fazer Essa apresentação Eu me toquei Que a minha experiência Foi obtida em um Google Apps Business E a minha apresentação Ia ser feita Sem um Google Apps Business Que eu não tenho acesso No momento Eu fiquei muito desesperado Falei Acabou a minha apresentação Isso foi hoje de manhã Vocês estavam me perguntando Por que eu não vim mais cedo No evento É porque disso Eu estava fazendo Uma série de Adaptações Na apresentação Bom Felizmente Você tem um Um período de testes De 30 dias Gratuito Que ele nem vai pedir Seu cartão de crédito Antes pedi Agora não Que você pode habilitar O Google Provision E API Então Fiz isso E Essa é a carinha Do Lá da tela Nos domain settings Onde você vai Habilitar isso daqui Um aviso Eles melhoraram Também Essa Essa mensagem Porque ela era um pouco Mais críptica O que ele está querendo dizer Aqui Uma vez que você tem Ali a lista de usuários Você tem ali O API Habilitado Ele está dizendo Que quaisquer updates Que você faça Via esse Esse painel de controle Na web Não será transferido Para o seu sistema De gerência de usuários Por causa de você ter escrito Uma integração Entre LDAP Ou qualquer coisa assim O que isso quer dizer Simplesmente é Você criou pela versão web Não vai ter nenhum tipo De magia negra Que vai criar seu usuário No seu LDAP É de lá para cá Enfim Eu achei interessante Colocar isso aqui Mas é um tanto óbvio Bom Se está lá É porque deve ter gente Que deve ter Que deve ter reclamado Caras com Cabelo pontudo E vamos Para um pouco De código Aqui Show me the code Então Vamos lá Vamos listar Todos os usuários De um domínio Eu deveria ter colocado Aqui um Um slide anterior Dizendo A dificuldade Em se instalar A biblioteca cliente Aqui do Google Mas Enfim Vou poupar vocês Desse slide Vou dizer Pip install Gdata Ou easy install Se vocês preferirem Whatever É Enfim A partir disso Vocês já estão aqui Habilitados Importando Aqui A Service Nada muito Na linha 5 Aqui eu estou pedindo Username Da conta do administrador A senha dele Faço Crio aqui O objeto Service Passando os parâmetros E-mail Domínio E senha E aqui Chama-se Programmatic Login Existem duas maneiras Existe uma Uma forma Mais moderna Por assim dizer Com chaves Autenticação O alf E essa Programmatic Aqui que você Que você usa E-mail E senha Para os meus propósitos Isso daqui era mais do que suficiente E essa interface Do Google Data Ela é toda Em Atom Então você tem lá Um XML Um steroids Lá Um steroids Que Que você Para o qual você Você pode Pode dar lá Uns posts E puts Com documentos Formatados Que realizam Uma certa ação E dar uns Gets E pegar Streams De informação E a biblioteca E a biblioteca Ela já Ela já Encapsula Tudo isso Para você Então aqui No caso Estou pegando O que eu chamo Aqui de User Feed Feed Porque é Atom Pedir aqui O Retrieve all users O método E Para cada usuário Nesse Nesse Feed Para cada Entrada Do feed Imprimir O seu Nome de usuário Para você listar Todos os Usuários Que estão Criados No seu domínio Basta isso Complicado E Para quem Já teve Que fazer Algum Relatório Desse tipo E Tudo bem Que tem lá Um download CSV Mas Enfim Se você Teve que Ficar Passando Por alguma Razão Todos os Usuários Para Procurar Alguém Ou Sei lá Qualquer coisa Assim Eu me sinto Muito mais Confortável Em Chamar Isso Aqui Algo Assim Na linha De Comando E dar Um Grape Vela Informação Que eu Preciso Acho que Vou terminar Uma palestra No horário Pela primeira Vez Vocês que Acompanham Pela primeira Vez Na história Porra Olha lá Mais um Semple Code É mais do mesmo Aqui Depois eu faço Uma demonstração E a gente Encerra Aqui vamos Para criar Uma nova Contra Aqui de novo Eu preciso Do e-mail Do administrador E senha Do administrador Nesse caso Faço O programatic Login Até a linha 10 É Exatamente A mesma Coisa E depois A dificuldade Toda É essa Create user Login Nome Sobrenome Senha Aí o resto É Um pouquinho De embelezamento Para ele ficar Fazendo isso E eu dando A listinha Ou passar Um pipe Lá com tudo E ele já I fazendo Detalhe Eu fiz Eu comecei A fazer Cada A ideia Era no final Ter um comando Só para fazer isso Isso daqui Foi o resultado Da experimentação De cada um Dos passos Antes de Integrar tudo Numa coisa só E isso também Cabe Num slide Então Estou lá Adicionando Eles De novo A interface Service Faço Login Pego As informações Quem vai ser O Destino Do Alias Create Nickname E-mail Antigo E-mail Novo As referências A biblioteca De data Python Client Aqui Esse cara Eu coloquei Porque foi um Dos espaços Ali Que eu não Cheguei A listar Porque enquanto Eu estava fazendo Separadamente Cada uma Das 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 tarefas Esse Imap Backups Já me atendeu Então eu não Fiz Não implementei Recomendo Basta que você Baixe Todas As Todas As Conversations O Google Não usa O nome Mensagens Ele usa Conversations Da tag All user All mail E você Tem tudo Se você Quiser Fazer o Backup Por tag Cada tag Funciona como se fosse Uma pasta Backup Uma pasta Imap Só que Se você tem Uma mensagem Com duas tags Ela vai aparecer Em duas pastas Na hora que você Fizer isso O que me salvou Para essa apresentação Também Porque o meu Como vocês viram Eu estou rodando Gnome 3 Estou com O unstable Do Debian Aqui Uma série de coisas Quebrou Inclusive o meu Open Office Então assim Além de slide Além de fazer Uma bela apresentação Em tempo record Ela Ainda É Python pura E me permitiu Fazer uma coisa Especial Para um evento De Python Fazer aqui Os Os links E essa apresentação As fontes E os exemplos Estão disponíveis No No meu blog Pessoal Um de cada vez aqui Eu só vou passar Se você pegar aqui O eduardo.macang.br É só Achar lá Uma perguntinha só Eu estou trabalhando Para um cliente Que ele queria fazer Monitoramento Nas contas Do Google Apps É possível fazer Com essa Dessa forma É Que tipo de monitoramento É só É que os Usuários do domínio Tivessem uma cópia oculta Para uma determinada Outra Uma determinada Conta Monitoramento mesmo Olha Você Você pode Eu preciso Eu não vou lembrar agora De memória De memória Se você Como é que você faz E se você faz Eu acredito que sim Você pode ter acesso A A pasta Do Do cara Sim Eu acho que tem uma Tem uma Tem um caminho Para isso Mas Eu posso estar enganado Porque eu acho Que isso é IMAP Mesmo Eu vou ter que Eu vou ter que Consultar ali O grande posto Da informação Para Para tentar Te responder Eu acho Que sim Eu Não é aquela Coisa Não é aquela Coisa Não é a coisa Mais legal do mundo Eu estava Que me perguntam Eu estava aqui Fazendo altas Consultas Aqui a minha Ética Antes de Mas no caso Aliás até uma coisa Eu Particularmente Sempre tive a política De ter meu e-mail pessoal Ter meu e-mail profissional E nunca misturasse as coisas Até porque Se eu saísse de férias Por exemplo Eu fazia um elias Para o outro cara E falava Agora é do Aspira Mas Está aí uma Uma boa coisa Uma boa razão Pelas quais as pessoas Não deveriam misturar E-mails pessoais E-mails particulares Mais alguma pergunta Levanta a mão E leva o microfone Enquanto isso Eu vou me preparando Só para fazer um demo Rápido Para vocês verem Que isso realmente funciona Então enquanto Enquanto o Maçã Vai se preparando Eu só vou fazer Um blá rapidinho Um comentário Não sei se vocês sabem O Maçã É meu colega De turma de graduação Nós entramos juntos Em 92 Na época ele já era o Maçã E eu era o Tag Eu não tinha nome Que era o meu apelido E aí depois disso O Maçã Ficou famoso Por ele em outras coisas Por exemplo Revista do Linux Ele foi um dos colunistas Da saudosa revista do Linux Não sei se alguém aqui Pegou a revista do Linux Mas era um veículo Muito interessante E aí depois Eu tive a infelicidade De descobrir Que ele era um Stormtrooper Na verdade Não sei se vocês viram A Infoexame Mas o Maçã Saiu na Infoexame E ele era um dos Stormtroopers Eu sempre achei Que ele fosse Do lado Que não fosse Do lado negro da força Mas tudo bem Agora eu não sei Se eu vou conseguir Fazer aqui O demo Porque eu percebi Que o meu O meu Tem um novo space Se você lembra Python Brasil Python Brasil Qual que é? É Python Brasil? Qual que é o Python Brasil? A 2 é boa? Por favor Desconectem aí Acho que é isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tenho que dar Conectar aqui Tem que dar Conectar aqui Wi-Fi É minha rede doméstica Obtendo endereço IP Vai obter Ou não vai obter Opa Obteve Então vamos ver Eu vou entrar aqui No código fonte Está também O código Para transferir A propriedade De um documento De uma pessoa Para outra Esse é um pouquinho Mais complicado Porque você tem Que lidar com Dois streams Os streams De usuários E os streams De ACL Desculpa Os streams Do Google Docs Que esse Não precisa Da conta especial Você está acessando A API do Google Docs Mesmo E a E a E a E a E a ACL O controle de acesso Do documento Então eu acabei deixando Ele de fora ali Porque não compensava Está ou não está? É não É que acho que está Com algum problema No meu Visual Aqui no GTK É por alguma razão Deixa eu ver Se não É acho que deve ser Alguma coisa No meu Firefox Bom a gente tem Mais 10 minutos Só 12 na verdade Para o Coffee Break Porque as 16 já volta Então eu acho que Deveria deixar Isso aí para o Open Space Talvez Não beleza Eu vou fazer O seguinte Sem mostrar Então só Isso é bem rápido Aqui Caramba Ponto Bom Aqui O Vocês acreditam em mim Mas enfim Vou ver aqui O A execução Daqueles caras Lá Qual que era mesmo? Tá lá Os 3 usuários Da minha conta Eduardo Leonardo Meu filho Neusa Minha mãe Que tem uma conta No meu Google Apps Vamos Criar um usuário Aqui Ops Esqueci de dizer Quem Acho que era Não Tá certo Era assim mesmo Vou descer Apressado Vamos Vamos Criar aqui O Rolando Caio Da Rocha Deu uma senha Para ele E deu errado Obviamente Ah Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei As erradas Enfim Ele ia criar lá Acho que Já Já Tá bom Depois Olhem o código E vocês vão Poder brincar Então é isso Obrigado Marcelo De nada